Boa noite, cunhado. Está tão tarde nesta casa para que todos estejam de pijama? Não, claro que não está tarde. Acontece que eu estive preparando tudo da viagem. Estou cansada, quero dormir, mas queria te dizer boa noite. Sua irmã vai sentir muito sua falta. E você? Eu também. Verdade? Para ser franco, não estou muito de acordo com o que você vá. Hoje de manhã, não fiz mais perguntas para não torturar mais a Estefânia. Mas estou surpreso com a sua decisão. Eu já disse, eu tenho... Bom, não sei, eu preciso, preciso fazer a minha vida do meu próprio jeito. Eu tenho certeza de que você não está me dizendo toda a verdade, hein? Não, não. Não. Olha, você vai fazer muita falta. Gosto muito de você, Carmen. Eu te amo como se fosse minha irmã. Se você soubesse se tivesse a mínima ideia de como me aborrece quando diz que me ama como uma irmã. Por que não gosta? Está bem. Está bem, eu vou dizer para você. Quer dizer que diferença faz? De qualquer maneira, eu vou embora, não tenho nada a perder. Do que você está falando? Do meu amor. Do meu amor por você. O que? Eu te amo. Eu te amo desde que eu te conheci. Você é o único homem que eu amei na minha vida. Estou desesperada. Eu te amo. Eu te amo com todas as minhas forças. Não estou conseguindo. Não consigo mais. Elisa. O que está fazendo aqui, Elisa? Por que beijou a tia Carmen na boca, papai? Não, não, não. Não, não, fui eu. Fui eu, meu amor. E eu beijei porque eu amo como a um irmão. Como, como... É igual a sua mãe e eu, que nos amamos muito. E demonstramos carinho nos beijando. Porque é assim, é assim. E o que você viu, o que você viu é normal. Mas você disse que amava ele. Que amava ele há muito tempo. Sim, amor. Sim, sim, porque é verdade. É, eu amo há muito tempo, mas amo como um irmão, entendeu? Isso não é verdade. Mentirosa. Você é uma mentirosa. Não, Elisa, espera, por favor. Vai atrás dela. Não deixa ela contar para a Estefânia, por favor. Tem razão. Não vale a pena a Estefânia sofrer por sua culpa. Não.